Fala, galerinha do mundo do Steel Frame! E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo dia de obra, Helena na roça. É sério, gente, eu tô aqui em Pati! Quem não viu ainda o interior do Rio, aqui é um vale, né? Muito frio de manhã e à noite, e agora de tarde um solzão. Vocês estão vendo? Não tô nem enxergando vocês. A gente fez a nossa forma ontem toda de Steel Frame, vocês conseguem ver. E lá embaixo o pessoal tá fazendo a concretagem. Vou mostrar pra vocês um pouco mais de perto, né? Como é que faz a armação e a execução de um radier, de um bom radier pra Steel Frame. Vamos lá? Então aqui vocês conseguem ver, a gente fez a forma toda, com os perfis até os pontaletes. Malha pop. E espaçadorzinho pra garantir que a malha não desça quando o pessoal tá botando a segunda tomada de concreto. E aí vocês estão vendo que a gente bota primeiro uma camada de concreto, com 5 centímetros de altura, bota a malha com os passadores, que é muito importante pra você ver, ó, os meninos que tão andando em cima da malha. E aí depois botar a segunda camada e ficar daquele jeito. Essa aqui é uma casa de 70 metros quadrados que a gente tá fazendo. E você vê, demorou dois dias, né, pra fazer a arrumação no terreno. Ontem passou máquina aqui no terreno. Pra fazer a forma bonitinha, as marcações, a arrumadura e a concretagem do radier. Legal, né, ó, os meninos tão ali, ó, fazendo a concretagem. Bonitinho. Então, galerinha, vamos continuar acompanhando. Muito legal, né? Você viu como é que a gente fez o nosso radier. E o mais legal, que essa é a malha pop 61, eu acho que é isso, que é 61. É a malha mais fininha que tem. E a gente não precisa usar uma malha super reforçada pra fazer radier, porque o steel frame é muito leve. Isso é muito legal, é muita vantagem, competitiva, entendeu? Com muita ergonomia de material. E é parte do steel que não adianta. A gente ainda tem quanto a trabalhar com concreto. E aí fica essa baguncinha, né? Que eu não tô muito acostumada. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam, comentem. Se vão ver a evolução de uma obra que eu tô fazendo toda, inclusive, com mão de obra local, tá? Ninguém aqui é montador de steel frame, ninguém aqui é montador de drywall. Todo mundo aqui é pedreiro e ajudante. Na verdade, a gente tem um pedreiro só. Que é o Jurandir ali de rostos. E o restante é tudo ajudante. E a gente vai montar essa casa toda com eles. E aí, vamos ver como é que vai ficar? Beijinhos, acompanhem Helena na roça!